De suas mãos Isso não é amor Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Esconderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vigar pra crescer sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer Eu tô bem e eu Vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança Pai 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 Pai